Não sou cantora, não, eu apenas louvo ao Senhor, porque Ele me deu concedor a esse dom, então eu louvo a Ele com todo amor e também quero agradecer a Silvana, a Rosângela, toda a equipe, né, que oraram pra que esse encontro viesse a acontecer e nós sabemos, né, como eu nunca percebi, ainda eu pensei, conversei com a Ana Paula uns dias atrás e falei assim, nossa, a Ana Paula falou assim, já começou as lutas? Aí eu falei, não, irmã, tá tudo na paz, viu? Falei assim, olha, tá tudo bem. Ela falou assim, irmã, então você olha que vai começar. Eu falei, não, Jesus não vai não, já arrepia. Aí, falei assim, meu Deus, passa antes, umas duas, três semanas antes, daí começou vies as lutas. Aí eu pensava, meu Deus, é por causa desse encontro, não é? E cada luta ainda essa semana começou um tipo um caroço, eu não sei nem o que era na minha garganta do nada. Aí, antes de ontem, eu até fiquei, eu falei, gente, eu devo ter comido muito, eu devo estar encalada, não é possível? Aí fui, peguei esse como de dente, só tem na guela e nada. Falei, eu vou orar. Aí eu orei, meu irmão falou um dia, eu falei assim, isso aqui é pra mim não cantar, porque era um incômodo e amanheceu tudo dolorido, mas sem aquele incômodo. E eu dei graças a Deus, porque hoje Deus nos concedeu pra estarmos aqui louvando. Amém? E abra seu coração nessa tarde, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com cada um de vocês. Amém? Amém? Amém. Amém? Pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó O povo pode ainda adorar Se não tem motivos pra contar Abandona esse Deus E morre Mas Não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 Glória a Ele, a glória Pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele, a glória Pra Ele, a honra E o amor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele, a glória A Ele, a honra E o amor A Ele, a glória 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 Obrigado.